O jurista timorão, padre Júlio Crispim, até tem, mas que fundo contigência menos ou não a milhão sanulrescine, mas bem se irradalam para o governo a resolver o problema de inundação no Covid-19, lhe se proposta a alteração do orçamento geral do estado de Nenrim Rua, Rua Nulrescine e da Nian. Júlio Crispim explica a preocupação pública na União, mas o governo tem que ralar o levantamento do fundo minerai, no NEF e no Leis Banco Central Timor-Leste, ralar transferência ouçã na montante milhão atos sanulrescine, o fundo por cento lima, a montante milhão atos sanulrescine, no BSTL, mas zero relá. Se 200 milhões de milhão atos sanulrescine, menos, o governo vai ralar o pedido para o levantamento, enquanto o imposto do SIDAO Tama ou o fundo do SIDAO Tama para o orçamento geral do estado. Desde que o governo se ia ralar o orçamento, se ia ralar o caixa tesouro, o governo se deu a necessidade, quando menos 200 milhões, o governo vai ralar o pedido para o Banco Central, se deu o orçamento do fundo petrolífero. Se agora se deu o fundo, significa que o SIDAO Tama é suficiente para atender a necessidade. E agora se deu o âmbito de retificação do orçamento geral do estado, o fundo do SIDAO Tama, que o governo do SIDAO Tama, se deu o ajustamento, o parlamento aprova-se e o governo do SIDAO Tama. O fundo do SIDAO Tama, que o governo do SIDAO Tama, que o governo do SIDAO Tama, No porcento Lima, o remontante é o SEMB6 milhão atosia, no dar instrumento alternativo no Banco Central Maxere. Criança de Santos, Jacinto Fouca, GMN.